O último final de semana de fevereiro e a gente está de volta trazendo muita coisa legal. O trabalho dignifica o homem e é a única maneira correta de você crescer e se solidificar. A nova temporada do programa Cavalos Criolos chegando e eu quero muito vocês comigo. Eu convido vocês para visitar a cabanha de Jaime Monjardim, a Vila Matarazzo. Isso aqui é meu paraíso, não é nem refúgio, mas é um paraíso. Eu acho que um dos grandes desafios de cada criatório é ter um pai de cabanha. Então eu posso dizer com toda tranquilidade que ele é um cavalo melhorador. Uma coisa eu posso dizer para vocês, fazer televisão num nicho tão segmentado como o nosso não é fácil. Mas a gente tem conseguido. Hoje estamos presentes em duas emissoras de televisão. Na Bandeirantes, nos Estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e pelo canal Terra Viva em todo o país. No nosso canal no YouTube, meio milhão de inscritos com vídeos com números impressionantes. Hoje o cavalo crioulo é conhecido em todo o Brasil graças a vocês. Isso aí eu digo com toda certeza e tranquilidade, sem medo de errar. Meus parabéns ao programa Cavalos Criolos pelo trabalho que vocês têm desenvolvido todos esses anos. A raça crioula não seria o que é hoje se não fosse o trabalho de vocês. São quase duas décadas respirando o cavalo e levando para vocês tudo o que diz respeito a esse universo. O que só é possível graças aos nossos patrocinadores. Você viu aí então todas as empresas e criatórios que literalmente viabilizam que todo final de semana um programa com essa qualidade chegue à casa de vocês. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo. Com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Normalmente, quando a gente pensa num criador de cavalos, imagina que ele sempre viveu nesse meio, o que não é verdade. João Rogê de Jaguarão, proprietário da Cabanho Charruas, por exemplo, não tinha tradição familiar e nem recursos para iniciar uma criação. Mesmo assim, resolveu encarar o desafio. Esse é um dos trechos interessantes da reportagem que eu vou mostrar para vocês agora. Desde que eu me conheço por gente, a minha casa, a minha família, a minha vida gira em torno do cavalo. A mais nova integrante do fã-clube tem um ano e meio. Ela se levanta de manhã, sobe no sofá, sobe no encosto do sofá, sobe na janela e fica olhando o pai dela trabalhar na pista, trabalhar os cavalos. E reclama quando não tem boi, porque ela gosta de ver correr boi. Eu nunca imaginei ver meu pai assim, mas ela faz o que quer com ele. Primeira mulher na família, ela tem um gostinho especial. Falou em cavalo e Luzia está sempre pronta, adora uma carona. Quando ela monta comigo, a mãe dela vai pegar, ela briga, fica furiosa. A vida dela é cavalo e boi. Bastou oferecer montaria que a amizade está selada. Uma figurinha. Essa aí, eu acho que vai ser gilete pelo jeito, hein, Rogê? Olha essa, ela gosta muito. Toca a água, vamos, anda. 2020 foi um ano muito difícil para João Rogê, que perdeu não só a esposa, como a companheira de vida, né? Ela compartilhou com ele esse grande sonho da criação de cavalos. Então, eu acredito que o nascimento da Luzia ajudou, sim, a amenizar esse sofrimento. Eu acho que ela veio como que, no nome dela já diz, né, significa Luz. Então, ela é uma, é meio que uma motivação para ele. Fantástico. Eu estou alucinado pela minha neta. Eu venho de manhã e de tarde todos os dias, dar um beijo nela, estar um pouco com ela, brincar com ela. O ano passado, em 2020, nós completamos 45 anos de criatório. Eu, quando me formei na faculdade, naquele momento, o que eu tinha mesmo era gosto para o cavalo e a ideia fixa de ter uma criação de cavalo. Não tinha dinheiro, não tinha égua, não tinha cavalo, não tinha campo, não tinha nada. Mas nada disso o impediu de dar o primeiro passo. Nós compramos uma égua, metade era minha, outra metade não era. E isso aí serve de estímulo àquele pequeno que quer começar. Então, está aqui, Coração de Cavaleiro, a arte de Wilson Sousa. Uma obra de 200 páginas, que quem é admirador da raça crioula tem que ter em casa. Um trabalho feito pelo jornalista Renato D'Alto, muito bem feito, que traz, faz uma retrospectiva dos melhores momentos mais importantes do ginete do século. Então, está aqui a minha dica. O prazer do Fernando é colocar cinco moras ali, as moras da cabeça preta, que são as queridinhas dele. O trabalho dignifica o homem e é a única maneira correta de você crescer e se solidificar. Acho que a gente não pode só pegar o cavalo na pista, montar, fazer uma prova bonita, boa e sair na foto e depois entrega lá para o funcionário. Acho que a gente tem que saber de onde veio tudo o que foi feito. Eles não são aqui os donos da propriedade. Eles vêm para cá para trabalhar, para botar as mãos, para fazer exatamente o que todos fazem. Envolvido em tudo. Chega às sete da manhã, vai embora às oito da noite. Eu gostava muito do quarto de milha, mas quando meu pai quis começar com a cabanha, para mim foi a melhor coisa. O cavalo crioulo sempre me encantou pelo freio de ouro. É uma adrenalina diferente. Eu ficava vendo na TV aquelas provas e eu achava maravilhoso. Pai, eu vou montar uma cabanha. Eu apoio eles, porque eu gosto de cavalo. Montar a cabanha, o nome vai ser La Virgínia. Já me fizeram a pergunta, mas Fernando, tu cria crioulo ou tu cria quarto de milha? Eu digo, eu crio cavalo bom. Na verdade, o cavalo, ele vem lá da época do meu avô. Meu avô era um tropeiro. E no segundo casamento, acabou se estabilizando no interior de Caxias do Sul. Com um daqueles armazéns antigos, onde se tinha as paradas de tropeiros. Meu pai era criança, escutava as histórias dos tropeiros, como se vendia mulas. As manhas, para um cavalo de dez anos vender, parecendo que tinha cinco, eles groseavam os dentes. E aí ele ficava maravilhado, ele não sabia que isso existia. Como se fazia negócios, com gado, com cavalo. Ele conta que ele sempre pensava, um dia eu também vou ter, eu quero ter, eu vou ter. E querer é poder, né? Hoje, a agropecuária Fagundes, ela constitui de três fazendas, sendo a São José, que fica aqui próximo, a Boa Vista, onde nós estamos, e a fazenda Butiá, que fica no município de Butiá. O Aras e a cabanha estão inseridos dentro de uma fazenda de criação de gado. Aqui criamos gado Aberdim misturado com brangos, o cavalo quarto de milho, o cavalo crioulo, e nós também temos as plantações de soja e milho para silagem. O prazer do Fernando é colocar cinco moras ali, as moras da cabeça preta, que são as queridinhas dele. A gente recebe muita gente aqui que não é do meio do cavalo, e eles ficam maravilhados, maravilhados, o que pra gente, às vezes, já é uma coisa, não que não se dê valor, mas que é corriqueira já, né? É comum. E as pessoas acham aquilo lindo, e realmente tu vai, tu para pra pensar, tu tá sentada comendo, tu olha pra trás de gente, minhas égas, tu aqui comigo. A última coisa que eu conversei com meu pai, foi comprar essa égua aqui, ó. Aí ele tava saindo aqui assim, ó, com o Marquinhos, ah, Marquinhos, com a égua a mais, uma a menos também, né? Onde come cinco, come seis. E aí eu olhei pro Marquinhos, ó, tamo com a aval pra comprar a égua. Também essa não sai daqui, né? Essa, como diz o outro, não tem preço. Esse é um basto, feito por mim e pelo meu filho, Franchico, que tem oito anos. Ele é muito cômodo, ele é muito firme, realmente é pra criança andar. E é um basto que vai até os 14 anos. Ele é um pouquinho mais alto aqui, justamente pra um cavalo de velocidade ou de força não tirar as crianças pra fora. E como todo produto da R2, é feito com muito carinho e um produto de alta qualidade. O nome do remate são éguas que são manadas. Nós vamos vender quatro filhas da escolta com entrever. A maior oferta de filhas de escolta charrua. Égua emblemática no criatório. Quem comprar uma égua dessas pode fazer uma manada. Eu gosto de dizer que é material que a gente se anima a oferecer pra amigos. A maior oferta de éguas chilenas puras. Vai uma égua que é filha do Baluarte Navidad. Vai uma égua que eu gosto muito, que se chama Jalea, das Cajanas Jalea, que é uma filha do Despunte. Nesse leilão vão filhos pelo som. São éguas que podem entrar em qualquer criatório e se for um criador novo, pode fazer através delas uma manada importante. Posso afirmar isso com a experiência de mais de 45 anos de criador. Anota aí pra não esquecer. Dia 8 de março, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do programa Cavalos Criolos. Oferecimento Santa Fé. Crença em Cavalo Bom. E Mapuche Henning Horse. Criolos para o mundo. Confesso o nosso entusiasmo nesse momento. A produção dele é uma coisa que nos encanta. A produção dele é uma coisa que nos encanta. foi criada pelo meu sogro, o Sr. José. Foi tudo feito com muito suor, com muito trabalho. Cada pedacinho de terra que foi comprado, assim, era uma alegria enorme. Assim, pra você ter uma ideia, não eram bem 60 hectares, eram um pouco menos, inclusive. Quando nós viemos pra cá, nós tínhamos que puxar água, né, de carroça de boi, né, nós não tínhamos luz elétrica aqui, nós íamos a pé porque não tínhamos carro, e nós éramos os responsáveis, nós éramos os peões. Nós tínhamos que fazer cerca, pintar cerca, tratar a vaca de leite, aí nós começamos a tirar leite, aí depois, poxa, mas peraí, só tirar o leite não dá? Vamos fazer queijo? Ah, mas só tirar queijo não dá? Quem sabe vamos fazer manteiga também? Ou seja, sempre tentando algo a mais pra que a gente pudesse ganhar um dinheirinho a mais, pra que a gente pudesse investir aqui também. Eu não podia ter cavalo, eu colecionava revista que falava de cavalo, né, e eu pedia a Deus nas minhas orações, ah, um dia eu quero ter um Aras. Eu gosto de chegar no campo, eu gosto de abraçar a égua, eu gosto de ter as minhas mimosas, saber pelo nome, todo mundo, ter elas aqui na minha volta, isso me faz bem, isso me dá prazer no criar. Hoje nós temos um plantel de águas criolas, e a nossa ideia é produzir de quatro a cinco potros de qualidade por ano, investindo em alta genética. Esse potro, ele é filho da névoa da cabanha Santa Fé, com o São Xavier Huracan, e nós gostamos bastante dele. E nessa temporada, nós fizemos o embrião da névoa com o sedutor. Nós temos a Basca Patagônia, que foi feito o embrião com a S-Malc Tormento. Na cocheira, todo mundo chega no cavalo. Tu conhece um cavalo no piquete, quando ele te segue no piquete, quando tu consegue fazer carinho. Eu sou do princípio também de que não adianta qualidade. Eu gosto é de qualidade. Pouco, mas bom. Essa é uma potra que ela é filha do OJA Impulso, com a herramenta de Santa Ediviges, aquela é guazaina ali no fundo. Ela é uma potra que nasceu dia 17 de setembro, e foi a potra até hoje mais pesada que do Aras. Ela nasceu com 58,3 kg. Tudo vem do suor, né? Tem aquela máxima, né? Deus ajuda. Claro que Ele ajuda. Ele ajuda se você colocar os braços, trabalhar e se ajudar também. Que história linda, né? Parabéns à família Fagundes por todas as conquistas, por toda essa trajetória. Oferecimento Calabaça. Há sete décadas, selecionando os melhores. Estância Liberdade. Essa marca tem raça. Visite o site e acompanhe as redes sociais. Estância Vendramim. Construindo o futuro com passos firmes. Eu acho que um dos grandes desafios de cada criatório é ter um pai de cabanho. Las Cajanas Mil Razones. Mil razões para sonhar. Mil razões para acreditar. Eu te confesso o nosso entusiasmo nesse momento. A produção dele é uma coisa que nos encanta. O garanhão que atravessou a cordilheira em Dapotro trouxe na bagagem mais de 400 anos de seleção. O Mil Razones é filho do eclipse na Rerenta. A Rerenta é lamentado. Eu acho que nós ainda temos para pegar do Chile muita coisa nesse sentido, porque eles analisam só isso. Uma peneira genuinamente funcional. É muita história. O cavalo chileno tem o registro mais antigo de cavalos da América do Sul. Eles analisam só essa parte. Então, só que nós temos que aprender a interpretar isso. Ricardo, que domou, treinou e apresentou o cavalo no bocal de ouro de 2015, não poupa elogios. Ele não tinha ponto fraco, né? Era um cavalo que parava absurdamente, girava absurdamente, era muito leve da boca. Expositor Criadeiro Lascajanas. Estabelecimento Criadeiro Lascajanas, município de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Domador de neto, Ricardo Contena Brêmio. E o melhor ainda estava por vir. Como vocês sabem, um cavalo habilidoso necessariamente não passa aos seus filhos essa característica. Uma coisa é o que o animal é como indivíduo, as conquistas que ele teve. Outra é a prepotência, a força que ele tem para passar aos seus descendentes. Lascajanas Mil Razones é um raçador e com diferencial, imprime só o que tem de melhor. Com características muito firmes de padronização, como selo racial, como cerda, como cabeça, orelhas. Ele é muito dominante em algumas características. E, funcionalmente, ele também vem padronizando muito com diferentes linhas de mães. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade que ele é um cavalo melhorador. Na semana que vem, a gente volta para Cabanhos Charruas. E eu vou resgatar para vocês a trajetória de Escolta Charrua. As pessoas talvez se lembrem da matéria que tu fizesse, que a Escolta tinha 32 anos, foi uma égua tremendamente longeva. Para vocês terem uma ideia das produções, a Cabanhos Charruas hoje já está com RP acima de mil. E o Entreveiro Charrua é o RP 19 e a Escolta Charrua é o RP 21. Eles são da mesma letra, eles são do mesmo ano, portanto, são da mesma geração. Essa paixão, assim, esse gosto por cavalos, sempre teve contigo? Teve um momento, assim, porque... Desde pequenininho. Desde pequenininho. Meu pai tinha fazenda, eu tinha cavalo na fazenda. Boa Esperança, que era aqui perto, tudo aqui. E era a coisa mais incrível, assim. Eu lembro, a seis anos de idade, eu pegava cavalo, saía galopando pela fazenda inteira. Num cavalo, chamava Pedroso. Então é isso. O programa terminou, o tempo voou, é assim quando a gente gosta, né? Mas semana que vem, estamos de volta. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.